Boa noite, boa noite queridos amigos, é uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos nesta noite, boa noite Marquinhos, seja bem-vindo, é uma alegria contar com vocês aqui para mais um dia de reflexão, boa noite Carol, seja bem-vinda, Carol estava conosco agora há pouco na live que estivemos fazendo junto com a Sabrina Rodrigues lá do Cantinho Espírita, boa noite Flavinha, seja bem-vinda, gratidão por estarem todos conosco, nós saímos agora há pouco de uma live lá do encontro espírita, uma live com um tema muito interessante chamado Melhorar, aqueles que não tiveram oportunidade de assistir vão lá pelo encontro espírita e vejam a live que nós acabamos de fazer, boa noite Carlos, boa noite Jusimara, sejam todos bem-vindos, que bom né, que bom estarmos aqui, olá Babi, seja bem-vinda, já Babi chegou então, é o meu lembrete, meu lembrete mágico, a Babi sempre me lembra de fixar o comentário, então vamos lá, fixar o comentário né Babi, se não como é que fica? Pronto Babi, comentário fixado do jeito que você quer, a mensagem de hoje, a gente sempre estava explicando para vocês, o livro não tem uma sequência numérica, eu estou fazendo a sequência numérica de acordo com as mensagens que nas lives que nós estamos fazendo, a mensagem de hoje é uma mensagem um pouco curta, mas ela é muito, muito interessante, o tema dela realmente não poderia ser melhor, diz respeito ao agora, ao hoje, ao momento presente, então vamos então fazer, vou diminuir a música agora, baixar a música para que a gente possa fazer a leitura e fazer os comentários, enquanto isso eu vou entrar pelo meu perfil, para poder fazer, acompanhar os comentários né? Então vamos lá, a mensagem então do livro Respostas da Vida, eu estou confundindo, duas lives seguidas confundem a gente realmente né? Respostas da Vida acabamos de fazer agora pelo Encontro Espírita e agora estamos aqui pelo Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça e a mensagem da noite intitula-se Agora Agora, o melhor momento no tempo é agora, em que desfrutas da encarnação, desculpe, vamos recomeçar, vai, o melhor momento no tempo é agora, em que desfrutas da reencarnação, não foi o ontem e não será o amanhã, não foi o ontem, o antes e nem será o após, é justamente o agora. O ontem construiu a experiência do hoje, o amanhã pode ser a esperança a se dilatar no tempo, o antes pode ser a oportunidade perdida, o após pode ser uma nova perspectiva, mas o agora é o momento da ação. Perdoa, ama e serve agora, ajuda, esquece e passa agora, ouvida todo o mal, toda a queixa infeliz ainda agora, agora quer dizer, já, aproveitando o tempo que se chama agora, na construção do bem para todos, inevitavelmente terás um amanhã feliz. Boa noite, Rosimeire, João Carlos, Natália, sejam todos bem-vindos. Olha, a mensagem, ela é muito presente, é, diz respeito ao nosso tempo de hoje, é bem direta, não é ontem e nem será amanhã, é hoje. Então, olha, se você fez alguma coisa que não devia, viu Aloysio, você deve ter feito alguma coisa que não devia ao longo desse dia hoje. E aí, o que que você vai esperar amanhã para resolver esse problema? Não, resolva hoje, agora. E a gente acaba sempre deixando para depois, para resolver os nossos problemas, não temos que resolver o quanto antes. E tem a mensagem do Evangelho, reconcilie-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. E olha como Jerônimo vai na veia, ele vai assim, muito presente, muito presente. Ele fala assim, o melhor momento no tempo é agora, em que desfrutamos dessa reencarnação. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. A gente sempre costuma falar assim, ah, o que que eu fui na outra vida? Gente, não queiramos saber quem fomos, porque esta é a nossa melhor roupagem, a nossa melhor encarnação, não roupagem física, tá? É a nossa melhor encarnação, é o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, como é que fomos no passado? Pelas nossas dificuldades presentes, a gente tem mais ou menos noção do que a gente foi. E boa coisa, posso dizer, nós não fomos, não. Nós não fomos espíritos missionários que vieram aqui, né, passar por essa existência, fazer o bem para as outras criaturas. Trabalhar agora para sermos melhores amanhã, certamente, Flavinha, certamente. Mas esta encarnação é a melhor de todas elas. Marina está dizendo que é a nossa melhor versão. Ele está dizendo, ó, Jerônimo está falando, não foi o ontem e nem será o amanhã. Não foi o antes e nem será o após. É justamente agora, é hoje, gente. Quando que eu vou querer modificar? Quando eu vou querer fazer a minha reforma íntima? Ah, bom, hoje é quinta-feira, eu vou deixar para segunda-feira. É, a gente sempre deixa para segunda-feira. E quando a gente está na segunda-feira, costumo dizer, não, a gente vai deixar para a próxima segunda-feira. Ah, não, agora janeiro estou em férias, né, a gente costuma dizer, janeiro é mês de férias. Vou deixar para depois do carnaval. Não tem isso, gente. Essa roupa, essa contagem do tempo, ela é somente para nós. Não é para os outros, não é para nós. Ó, o ontem construiu a experiência do hoje. O amanhã pode ser a esperança a se dilatar no tempo. Tá, o que nós erramos no passado, o que nós fizemos no passado, vai constituir de experiência para nós, neste momento presente. E o amanhã pode ser o quê? A esperança a se dilatar no tempo, porque também nós não sabemos. Nós não sabemos como será o nosso amanhã. Aliás, tem uma música da Simone, né, como será o amanhã, pergunte a quem puder, né. Boa noite, Martieli, seja bem-vinda. Martieli estará conosco amanhã, viu? Martieli, estaremos juntos para cumprir a nossa live que nós não fizemos, né, mas vamos lá. Amanhã nós estaremos juntos, se Deus quiser. E olha como ele é presente também nessa colocação. O após pode ser uma nova perspectiva, mas o agora é o momento de ação. Se nós estivermos, por exemplo, pensando de uma situação no futuro, eu posso fazer planos para o meu futuro. Sim. Aliás, eu pergunto para vocês todos que estão aí, pergunto para mim. Quantos de nós realizamos os planos que tínhamos para 2020? Quantos de nós realizamos os planos, os projetos, os desejos materiais, que seja, né, para 2020? Quase nenhum. Marina falando que passado é um lugar de referência, não um lugar de residência. Boa noite, Carlinha, seja bem-vinda. O João Carlos falou, responda quem puder. É verdade. Como será o nosso amanhã? Não sabemos. Nós não temos a perspectiva. Nós fazíamos planos e hoje nós estamos em uma situação que a gente pode dizer. A gente consegue fazer plano para quando? Quais os projetos que a gente consegue realizar? Nem uma simples viagem, uma coisinha mais insignificante, às vezes nós não conseguimos realizar por conta dessa situação que nós estamos vivendo. O João Carlos está dizendo, Marti Sorriso, parabéns, viu, Martielli? Parabéns pelos seus 18 anos. Linda a postagem que você fez, emocionante. Tocou nossos corações, viu, Martielli? E realmente é uma prova difícil que você venceu e está vencendo com muita serenidade, né? Vamos ver o que a Patrícia está falando assim. Antes de eu ter a minha família, eu ficava pensando agora. Nem quero saber, estou fazendo os ensinamentos que aprendi nas lives. À noite agradeço pelo dia, como foi, e ao amanhecer também agradeço. Matrícia, realmente, a gente esquece muito de agradecer. Estava fazendo a live com a Sabrina agora há pouco, e ela foi, tinha uma frase lá do André Luiz que falava que a reclamação é uma ferida que a gente vai cavando dentro de nós. E a gente tem muito mais o que agradecer. Sim, Martielli, 18 anos. A nossa idade, Martielli, é uma idade relativa, tá? Porque nós estamos falando de uma idade relativa dentro de uma situação, dentro de uma vivência. Eu costumo dizer que a Babi, ela é muito, mas muito mais velha do que eu. Embora ela seja mais jovem do que eu nesta encarnação presente, ela é muito mais, ela é muito mais velha do que eu, pelo gosto musical, pelo... Né, Babi? A Patrícia fala que ela ficava pensando que foi outra vida. Não adianta, viu, Patrícia? Estava dizendo, nossa melhor encarnação é esta. A nossa melhor roupa, né, é essa que nós estamos tendo. A nossa melhor vida. Então, vamos trabalhar o agora para que a gente consiga construir um futuro melhor. Para que a gente consiga semear melhor as nossas plantações para colhermos melhores frutos. E se nós estamos colhendo, por exemplo, algum fruto que a gente não gosta, eu vou falar para vocês. Eu já tive uma experiência que realmente... Umas situações, assim, muito estranhas, né? Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, Giló, né? Eu nunca tinha experimentado Giló. E num restaurante que eu almoçava normalmente aqui em São Carlos, o pessoal fala, nossa, mas esse Giló está uma delícia. Esse Giló que não sei o quê, está uma maravilha. Falei, caramba, né? O pessoal está falando tão bem, né? Será que eu sou preconceituoso com o tal do Giló porque só as pessoas falaram que não era bom? E lá fui eu experimentar o Giló. Gente, sinceramente, não é nada agradável. Quase que volto o tal do Giló. Então, boa noite, Camila. Subida. Quanto tempo, Camila. Camila está sumida do nosso bate-papo, lá do nosso encontro espírita, hein, Babi? Ô, Camila, não é, Babi? Precisamos cobrar a Camila para trazê-la de volta para o nosso bate-papo. Então, vejam, o momento presente é o melhor momento para a gente fazer as realizações, para fazer aquilo que estamos precisando. Olha só. Perdoa, ama e serve. E, Martiel, presta atenção, hein? Ama e serve, hein? Tudo a ver com a nossa mensagem da manhã. Serve e ama, tá? Ó, perdoa, ama e serve agora, hoje. Ajuda, esquece e passa, agora. Esqueçamos todo o mal, toda a queixa infeliz ainda, agora. Gente, vamos tentar fazer um trabalho. Eu estou falando para mim, viu, gente? Eu estou me olhando aqui na tela do celular. A Carlinha falou que experimentou a doce de geló, eu nunca experimentei, Carlinha. Eu não, mas o geló salgado não desceu, não, viu? Ó, vamos tentar fazer um exercício, Aloysio? A partir de agora, tentar queixar-se cada vez menos. Sabe? Outro dia eu estava fazendo uma live e eu falei assim, que a gente tem que ter boca de siri. Boca de siri é falar menos. Prestar mais atenção e falar menos. A Babi está falando, nunca come, nem vou comer. Ô, Babi, aí você está ficando, você está ficando preconceituosa, você tem que experimentar. Como é que você vai saber se você gosta ou não, se você não experimenta? Olha lá, a Carlinha está falando que tem que ser bem feito. Olha, não sei, o restaurante era excepcional e o pessoal ali realmente, ó, não dá. Eu não experimento também. Tem algumas iguarias que eu não consigo experimentar. Frutos do mar, por exemplo, também. O único fruto do mar que eu consigo experimentar é camarão. Os outros, o pessoal adora tudo mais, mas eu falo, olha, sinto muito. Eu não sei, não desce, é estranho, é uma coisa muito esquisita, né? Boa noite, Wilton, seja bem-vindo. Esqueçamos em todo o mal, toda a queixa infeliz, agora. Então, fazer esse trabalho, sabe aquele trabalho que a gente tem que fazer de formiguinha, dia após dia? Quando você se pegar reclamando, quando você se pegar, assim, se lamureando por alguma situação, poxa, estava comentando agora há pouco com a Sabrina, vamos, não precisa nem olhar para trás, gente, vamos olhar para o lado. A nossa vida está boa, por pior que ela esteja, temos motivos de sobra para agradecer. Agradecer o hoje para que a gente tenha um futuro melhor. Boa noite, Rosimeire. Se é uma giló, o doce também é delicioso. Olha, é questão de gosto. Essa live vai virar live do giló daqui a pouco, né? Olha só. E o Jerônimo quer dizer no final para nós assim. Agora quer dizer já, neste instante, neste momento, aproveitando o tempo que se chama agora, na construção do bem para todos. Para todos. Se a gente fizer isso, inevitavelmente nós teremos um amanhã feliz. Mas se o seu dia foi como o meu, por exemplo, né? Que você talvez não fez, né? Ah, a Camila está falando, aquele desafio que o Vitor fez no aprendiz, ele pedia para a gente trocar a pulseira cada vez que a gente reclamasse. Camila, a minha pulseirinha, meu elástico quebrou de tantas vezes que eu troquei. Tanto o meu como da Marina, o Vitor então perdeu tantas pulseirinhas que... É um exercício, realmente é um exercício. Mas olha, é realmente difícil. É realmente difícil a gente conseguir colocar em prática isso. Mas eu estava falando, se você teve um dia, como eu, que, por exemplo, chegar no final do dia e não conseguiu fazer aquele belo exame de consciência que Santo Agostinho nos recomenda, e você vai ter alguma coisa ainda pegando, você vai deixar para amanhã para resolver essa pendência? Camila falou que jogou a pulseirinha pela janela. Ainda bem que você jogou só a pulseirinha, né? Boa noite, Jorge. Tudo bem, Jorge? Seja bem-vindo. A gente precisa trazer o Jorge para uma live, viu, Babi? Vê se convida o Jorge para fazer uma live pelo Encontro Espírita. O Jorge tem bastante conhecimento, é um querido do coração também. Então, vejam, nós vamos deixar para amanhã, vamos deixar para amanhã aquela situação que a gente tem que resolver, e aí você vai deitar, você vai conseguir dormir e falar, nossa, eu não fui legal, eu falei alguma coisa indevida para uma pessoa, né? A Marina falou que ela vai comprar uma pulseirinha de metal. Você tem que pegar uma algema, viu, Marina? Tem que pegar uma algema para colocar aí, porque aí não sai. Aí você joga a chave fora, porque... Ah, né? Não vai dar para trocar a pulseira de lado para o outro, não é verdade. Então, a Rosimeire está falando que mineiro gosta de giló com chuchu e que abo chamamos de guisado. Ô, Rosimeire, eu comi, quando nós fomos conhecer a creche Pouso do Amanhecer, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer do Jerônimo, o Jerônimo serviu para a gente lá uma especialidade da culinária mineira chamada galinhada e estava muito gostosa, muito saborosa. Aliás, eu sou fã da culinária mineira, assim, gosto do pão de queijo, gosto de um cafezinho, eu gosto de um tutu, de um virado, né? Aquela comida muito... Ah, Rosimeire, é de onde? Eu pensei que a Martial estava perguntando de onde eu era. Então, mas vejamos, prestamos bem atenção. Qual é o momento da nossa transformação? Qual é o momento da nossa reforma? É agora, é hoje, é já. Não dá para esperar para amanhã, né? É, não dá para esperar para amanhã. Ai, virou a live do Giló, mesmo. Mas que bom, pelo menos ficou uma coisa engraçada e eu estava precisando. Aliás, gente, eu vou recomendar a vocês, aqueles que não acompanham o Alberto do Conectando Caminhos, vejam que vídeo lindo e maravilhoso que eles fizeram. Gente, olha, se você está triste, se você está cabrunhado, vai lá, vê que vídeo lindo que eles fizeram para tirar essa tristeza que, às vezes, invade a gente. E faz parte. Esses momentos que a gente está passando, de isolamento social, um monte de situações aumentando os casos, né? A gente vai ficando numa situação, às vezes, meio angustiado, fica meio deprimente, meio chateado. Então, a gente tem que espantar essa tristeza, né? Tem até uma musiquinha da evangelização infantil, talvez a Carlinha conheça, né? Que diz assim, né? Quando a tristeza invadir seu coração, não se desespere e cante uma canção. Lembre-se que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem. Eu acho que a Carlinha conhece essa música que ela faz esse trabalho de evangelização infantil e é uma música muito gostosa, muito gostosa e envolve a gente, né? Então, a gente tem que espantar a tristeza do nosso coração. Se a gente sente que está acontecendo alguma coisa que não está muito legal, a gente tem que pegar e, ó, espantar. Choga fora. Faz que nem o Haroldo falou. O Haroldo falou assim, se você está um dia que você está meio incomodado, meio chateado, meio triste, ele fala assim, coloque uma música lá. Ah, aquela música não me deixou mais deprimido. Então, foi uma música mais alegre. Olha, parece que uma vez o Divaldo estava fazendo a psicografia dele e estava tendo uma interferência espiritual muito grande. E a recomendação que, acho que Joana, que passou para ele, se não me engano, foi que ele colocasse bem alto a Cavalgada das Valkírias de Wagner. Então, é uma música envolvente, porque realmente o assédio dos irmãos menos felizes estava grande. Estava ficando difícil para que ele conseguisse se concentrar, né? Então, às vezes, nós estamos numa situação que a gente não sabe por quê. Essa semana mesmo, não sei, de repente eu me senti uma situação tão estranha. Eu estava até comentando com a Flavinha agora há pouco. Não sei, aconteceu uma coisa estranha e a gente vai ficando meio acabrunhado, meio introspectivo. Quando a gente fica muito introspectivo, tem que sacudir a poeira, sabe? Tem que jogar para fora, pôr uma música, tomar um banho gelado, que nem o Haroldo falou. Às vezes, a gente não está legal e temos que modificar. A gente tem que modificar a energia, a sintonia. Porque se a gente der vazão, a gente vai ficando cada vez mais depressivo, cada vez mais para baixo. Então, é momento onde a gente jogar para cima. A Carlinha falou que ela conhece. É muito bonita, viu, Carlinha? Essa música, ela é muito envolvente. Nossa, eu lembro quando o pessoal da evangelização infantil colocava essa música, deixava a gente em alto astral, em altas esferas. Aliás, tem músicas que eu falo também para vocês, aqueles que não conhecem a Cacá Rezende. Gente, cada melodia que a Cacá compôs e canta é muito linda, muito linda. Tem uma do lado de lá também, é fantástico. Olha, recomendo a vocês que gostem de música espírita, Cacá Rezende e também o Tim e Vanessa. Olha, eu sou fã de carteirinha da música Pedro, de Tim e Vanessa. Gente, é uma verdadeira oração. Você consegue sentir, né, pelos acordes da melodia, pela letra, toda a situação que Pedro... Nossa, eu fico tocado, gente. Fico emocionado quando eu ouço essa música, quando a gente toca essa música. É muito, ela é muito gratificante mesmo. Falo para vocês que é muito bom. É muito bom. Essas músicas elevam o nosso astral. E o momento da gente, né, modificar, fazer essa transformação é agora, é o hoje, é já. Como fala Jerônimo Mendonça nessa nossa música. A Babi fala que gosta de Aurora. Babi, todas as músicas do Tim e Vanessa são tocantes, tocantes demais. Mas o Carlos está falando de Aos Pés do Monte também. Olha, recomendo. Cacá Rezende e também o Tim e Vanessa. Muito, muito bom. Muito bom mesmo. A Cacá Rezende nós assistimos ao vivo, né, quando ela esteve no quinto céu do ano... No ano passado, é, janeiro do ano passado. E por sinal, falar em quinto céu, esse ano vai ter o sexto... O sexto não, o céu virtual. Se não me engano, vai ser no dia 22, 23 e 24 de janeiro, pela Web Rádio Fraternidade. Aprendam, vão lá, acompanhem que vai ser muito bom. Marina está falando que gosta de Zaqueu. Boa noite, Isalima. Seja bem-vinda. Então, amigos, é... Depois do nosso Giló... Isalima, você chega depois para você ver. Acabou virando a live do Giló, de tantas comilanças que nós falamos aqui, viu? Mas nós estávamos falando exatamente da mensagem agora, do livro Escalada de Luz. E como você chegou agora, Isalima, em homenagem a você e para a gente também fazer mais um momento dessa leitura, eu vou fazer a leitura novamente da mensagem agora de Jerônimo Mendoza. O melhor momento no tempo é agora em que desfrutas da reencarnação. Não foi o ontem e não será o amanhã. Não foi o antes e nem será o após. É justamente o agora. O ontem construiu a experiência do hoje. O amanhã pode ser a esperança a se dilatar no tempo. O antes pode ser a oportunidade perdida. O após pode ser uma nova perspectiva. Mas o agora é o momento da ação. Perdoa, ama e serve agora. Ajuda, esquece e passa agora. Ouvida todo mal, toda queixa infeliz ainda agora. Agora quer dizer já. Aproveitando o tempo que se chama agora, na construção do bem para todos, inevitavelmente terás um amanhã feliz. Ai gente, que alegria, viu? Que alegria realmente estar aqui nessa... Hoje eu consegui estar em sintonia, estar em harmonia. Fazia tempo que eu estava precisando dessa energia. Desde terça-feira que eu estou... Sabe que às vezes você vai ficando naquele clima, você vai deixando... Se a gente não toma cuidado, se não estarmos constantemente em vigilância e oração, é a grande meta para nós termos sempre. Boa noite, Lívia. Seja bem-vinda. Então, deixo para todos nós essas reflexões para que a gente possa colocar agora, já, nesse exato momento, a nossa modificação, a nossa transformação que a gente quer. Não é o outro. Somos nós. Aqui e agora. E por falar o aqui e agora, como eu sou... Eu gosto muito de um autor americano chamado Richard Bach. É autor do livro Fernão Capelo Gaivota. Talvez muitos de vocês não conheçam. Mas ele fala assim, e no meio do aqui e do agora, não acha que poderemos nos encontrar de vez em quando? Ficam essas reflexões para pensarmos. Vou colocar uma música. Vou convidar, então, a todos para estarem conosco em prece, em oração, para todos aqueles que nós estivermos em pensamento. Tem algum amigo que está passando por alguma dificuldade maior. Nós mesmos, por que não, né? Orarmos por nós mesmos. Fazemos a nossa prece, a nossa vibração. A Babi estava dizendo que ela estava assim. A Babi, é assim, né? É cíclico, não é? Ora estamos bem, ora não estamos. Mas precisamos estar em vigilância e oração constantemente. O João Carlos falou que hoje o epílogo do ontem e o prólogo da manhã. Amanhã nós vamos estar, então, com a Martiele. A Martiele vai estar aqui conosco para falarmos sobre a mensagem Serve e Ame. Está certo? Como diz Babi, certo? Então, aqui eles... Vou colocar, então, a música para nossas reflexões, para as nossas preces. Agradecendo já, desde já, cada um de vocês que esteve aqui conosco, pelas vibrações, pelas alegrias, pela risada, pela... pela energia, né? Que flui entre nós. Muito, muito... Sou muito grato a cada um de vocês que está aí do outro lado. Muito grato à espiritualidade amiga que sempre nos ampara, mesmo quando a gente acha que está sozinho. Mesmo quando a gente acha que está sozinho. Sempre. A espiritualidade não nos abandona nunca. Então, queridos amigos, vamos, então, neste momento, fechar os nossos olhos, ficarmos numa posição confortável, nos ligarmos às esferas luminosas daqueles companheiros queridos, daqueles anjos de guarda de cada um de nós, os nossos protetores, que vão nos conduzindo até os pés do monte, onde a gente pode ver o Mestre Jesus trazendo os seus ensinamentos. e a gente se transporta à época em que Jesus esteve entre nós. E lá pudéssemos estar em pensamento e em coração ouvindo as pregações de Jesus. A sua voz ecoa dentro dos nossos corações. Irmanados por este pensamento, por essa vibração de amor do nosso querido Mestre, queremos agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, o dom da vida. Agradecer a Jesus tantas lições, tantos ensinamentos, tantas oportunidades que Ele nos concede a cada um de nós. agradecermos por tantas bênçãos pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, por aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, por aqueles a quem magoamos ao longo do dia, por aqueles a quem não compreendemos, por aqueles a quem não tivemos a devida paciência, que certamente possam nos perdoar, possam ter para conosco a caridade do perdão. E que possamos, Senhor, daqui para frente, estarmos vigilantes, estarmos mais atentos, estarmos compenetrados nas nossas realizações. Rogamos, Senhor, por aquelas pessoas que passam por voações do corpo, do espírito, aquelas dores que trazem fundo doendo a alma, aquelas dores que o remédio às vezes não consegue abrandar, mas certamente, Senhor, sua mão amiga consegue retirar do fundo do peito aquele sofrimento, aquela angústia. olhe também, Senhor, pelos doentes, pelas pessoas que estão partindo para o mundo espiritual, por aqueles entes queridos que ficaram, que possam dar o consolo na certeza de que reencontraremos todos um dia. Olhe também, Senhor, pelos velhinhos, pelas órfãos, pelos presidiários, e por aqueles que não tenham lar a voltar pelos andarilhos de um caminho. Enfim, Senhor, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga possa amparar esses corações derramando o bálsamo de plena luz em cada um de nós. Que a equipe médica espiritual doutor Bezerra de Menezes possa amparar a cada um de nós aqui presente e aqueles que virão assistir a essa live depois. Derrama-no também nessas águas que colocamos o remédio lenitivo de acordo com a necessidade de cada um. e agradecidos que somos pela oportunidade, Senhor, dizemos Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daquele que ainda reside dentro de nós mesmos, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que Deus abençoe todos do grupo aqui da live e que possam assistir depois. Gratidão, Patrícia. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco. Possamos nos encontrar amanhã às dez horas para mais uma reflexão no livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Muita paz, muita luz e que tenhamos uma noite recheada de estrelas luminosas a envolver os nossos corações. um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Gratidão. Tchau. 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 Amém.